Meu espírito não está perdido. Filha da p... Amorrer todo mundo. Opa, me dá, me dá, me dá, me dá. Filha, você é um guloso, guloso. Chega na p... no Natal, tu bota todo o pelo na boca. Vai guloso, vai. Ninguém vai recuar, eu acabei de estourar o pistouro. Eu acabei de estourar o pistouro, ninguém vai recuar. Trigo, você é pro play, vagabundo. 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 Refua. Refua. Ai, morreu aí, chefe. Yau! Yau! Ai! Ai! O inimigo foi eliminado. Ih, qual foi? É meu tri... Meu Deus. Ih, morreu, playboy. Ih, dá speed, dá speed, dá speed. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Eu gosto muito de speed. Eu tô abroça, mano. Ai, eu tô-ho bom tudo! Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Opa, eu pulo a parede, meu irmão, eu pulo a parede. Se tu quiser que eu vire o Michael Jackson, eu vire o Michael Jackson, rapaz. Me lidei, esquece. E o cara? Trolei. Cara, por que que eu tô jogando com dois mil de ouro? Por que que eu tô jogando com dois mil de ouro? Se eu pego esse dois mil de ouro e enfia na p*** do meu boneco, os caras não fazem nada. Pinga não, pinga não, pinga não. Pinga não. Boa, mano, bom flash. O que é que ele tá aqui? Esquece, o cara é o Rudine. Ih, morreu todo mundo, fora, eu fiquei maluco. Eu fiquei maluco. Morreu todo mundo, esquece. Esquece, vagabundo. Vai morrer também, é de Godif. Carizinha, tu acha que mata, mas não mata não, porque eu tenho smite vermelho, tá ligado, tia? Ai, oi, tem que acertar, tem que acertar, tia. Matadana, tem que acertar. Ih, vai se matar. Ih, morreu pro Zed. Ai, meu Deus do céu. O cara é muito bom, executado, executado. Esquece. Muito bom. Chate, 2k. Mas agora eu tô mais forte, mano. Pode ir. Pode ir. Deixa o cara. Pode ir, pode ir, pode ir. Se acostuma não, se acostuma não. Sua equipe destruiu uma torre. Ô, tá maluca? Tu tá maluca, tia? Meulta, 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 meulta. Não vai voltar? Ah, não vai voltar, tia. Não vai voltar, tia. Eu tava querendo tu, Tati, pra eu recuar. Tu não luta. Tu não luta, eu vou passar na tua cara. Troca o nick. Tu não vai sobreviver, chefe. Tu não vai sobreviver. Tu não vai, não, não, não. Esquece. Esquece, mano. Esquece, esquece. Esquece, ó. Eu tô brincando contigo, pô. Só esperando a Fiora chegar, tá ligado? Olha lá, o menor é brabo, hein? Ai, o menor é brabo, hein? Qual é o 1v1? Quase, mano. Você ia ganhar. Ele ia ganhar, Chachi. Ele ia ganhar. Não tinha nada sobre o controle aqui com o Juqueira, não. Não, não, não. A Carminha tá cagando na cara do maluco, velho. Chai, cruel, bem? A Carminha tá cagando na tua cara. Chefe, a ca... Cagaram. Na tua cara. Cagaram, cagaram, cagaram. Tem esse aqui? Ih, cara, é muito fresh. Ih, meulta, tia. Tô, meu, tô. Morra aqui, então. Ih. Cara, eu tô solidário, Chachi. Acho que eu tô solidário, mano. Vamos ver quanto tempo ele fica tentando. Acho que eu vou deixar o cara aí, hein? Acho que eu vou deixar o cara aí, hein? Não, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Mais luzinho, mais luzinho. Eu tô solidário, tô solidário. Esquece, esquece. Pode ir, valeu. Brutano. Não dá FF, não. Tia acabou de começar. E aí, Soninha, tranquilo? Não vai notar, não, tia? Cara, vagabundo não desiste de tentar me matar, né, cara? Não vai matar, gente. Soninha, tu vai morrer, hein? Tu vai morrer, hein? É a visão que eu te passo. Não vai matar. Mã, 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 mã. Ih, ô, Yone, ô, Yone, ô, Yone. Ih, o cara tem... Ah, Brenin. Pausa aqui, pausa. Calma, tem que kaitar, tem que kaitar. Vai kaitando, vai kaitando, chat. Vai kaitando, vai kaitando, vai kaitando, vai kaitando. Vou ter que flechar. Tem que usar o E-San e vai morrer. Luz vai vir atrás de mim, eu vou virar nele, chat. Close, hein, mano? Se meu E volta, faltou o cooldown, mano. Cara, é uma sinfonia jogar de Riven, chat. Uma sinfonia, olha lá. O bagulho só vai apertando tudo. Errou. 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 Abusado, abusado. Calma, menor. Calma, 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 calma. Barra, calma. Sua equipe destruiu uma torre. Você eliminou o menininho. Você eliminou o menininho. O cara é muito bom, broide. O cara é muito bom, velho. Sua equipe destruiu um inibidor. Brota, 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 moleque. Cê acha que eu não te sigo, muleque? Tá doidão? Feitão Sua equipe destruiu Eu tenho ult, ai meu ult acabou Caramba cara Sua equipe destruiu o inibidoso Ei! Au! Ei… Ahá! Ah! Legenda por Sônia Ruberti